O Rio do Futuro. Esse é o nome da série de encontros que começa nesta quarta-feira no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. O evento é uma parceria da Câmara Municipal e o jornal O Globo e vai reunir especialistas, autoridades, empresários e jornalistas para discutir temas ligados diretamente à nossa cidade. Olha só, a abertura será às 9 horas da manhã com uma roda de conversa sobre o papel público e privado na recuperação do Rio. Participam o presidente da Câmara, Carlo Caiado o presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, vereador Rafael Luizio Freitas o vice-presidente da Rio Indústria, Gladstone Santos a economista e consultora em governança, Eduardo Alarroque e o arquiteto e urbanista, Miguel Pinto Guimarães. Ainda nesta quarta-feira, haverá outras três rodas de conversa. Na próxima semana, a série de encontros continua nos dias 13 e 14. Qualquer pessoa pode participar. Para isso, basta fazer a inscrição pela internet. E também neste endereço, você confere a programação completa da série de encontros O Rio do Futuro.